Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Pica, esconde, esconde, pega Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pega minha piroca, esconde dentro da xereca É o DJ Tio maloca, é os caras do momento Que toca a putaria, a mulher vem na aquecimento Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá descendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá aquecendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá aquecendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Pica, esconde, esconde, pega Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pega minha piroca, esconde dentro da xereca É o DJ Tio maloca, é os caras do momento Que toca a putaria, a mulher vem na aquecimento Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá descendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá descendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, bucê tá subindo, vem cá, bucê tá descendo Vem cá, bucê tá subindo, vem, 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 vem